Jesus Jesus Sua voz Não quis ouvir Confiei Em meus caminhos Nada obtive Foi tudo em vão Jesus Jesus Oh meu Senhor Um corpo Todo em glória Eu vou ganhar Pois Tu me fizeste santo Nada quer que este mundo Me apegar Jesus Oh meu Senhor Um corpo Todo em glória Eu vou ganhar Pois Tu me fizeste santo Nada quer que este mundo Me apegar Um 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 Jesus, meu Senhor Quem poderá dizer, quem poderá contar as tuas maravilhas Que se és bem, bem, cruzeu Quem poderá falar a tua glória Que está neste lugar Crejo só, Senhor, as tuas obras Para sempre amém Para sempre amém Para sempre amém Meu grande São Senhor As tuas obras Para sempre amém Nossa Senhora Grave Obrigado.